Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar avaliando nossos vídeos. Estamos lendo todos os comentários do Ticket sobre seus pensamentos e sentimentos e nos preocupamos com os seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever na luta mediante o pagamento de uma taxa. Aproveite para assistir, obrigado. Ira não quer mais ficar com Orum e procura maneiras de deixar Orum e começar uma nova vida. Orum fica muito triste com a situação de Bayer e diz que quer estar com Ira novamente. Musa liga para Ira e conta sobre os desejos de Orum e pede que ele estabeleça uma nova vida e futuro com Orum. Você acha que Ira fará isso e estará com Orum novamente? Você acha que nosso casal se unirá novamente para construir um futuro feliz? Depois destes dias infelizes para o nosso casal, Ali fica muito doente e triste. Ali viu que a felicidade de Orum e Ira havia desaparecido diante dos olhos de todos. Ali adoeceu e, como resultado desta doença, havia perigo de morte. Você acha que Ali perderá a vida? Será que Orum e Ira farão as pazes novamente e Ali será feliz e curado novamente? O que você acha que vai acontecer nos episódios futuros? Orum olha para Ira e diz que a única razão de estar neste cunac é para ali melhorar. Orum quer fazer tudo o que pode para evitar que Ira esteja mais na minha vida e entende que não pode mais ser feliz com Ira. Você acha que nosso casal será feliz? Você acha que as pessoas que tentaram arruinar a felicidade de Orum e da senhora Ira tiveram sucesso nisso? Você acha que Afif fez uma coisa boa ao convidar Ira para a mansão? Ao fazer grandes esforços para a felicidade de Afif e Orum e Ira, garantimos a felicidade do nosso casal de uma forma que nunca esperávamos. Você acha que nosso casal vai se unir novamente no final dessa felicidade? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Se você quer que nosso casal seja feliz e tenha um futuro lindo, conte-nos nos comentários. Para vídeos de análises mais detalhadas como esse, continue assistindo e curtindo nossos vídeos. Compartilhe conosco o que sou e a sua opinião e sempre no meu canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Não se esqueça de apoiar. Estamos lendo todos os comentários do ticket sobre seus pensamentos e sentimentos e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever na luta mediante o pagamento de uma taxa. Aproveite para assistir. Obrigado. Ira não quer mais ficar com Orum e procura maneiras de deixar Orum e começar uma nova vida. Orum fica muito triste com a situação de Bayer e diz que quer estar com Ira novamente. Musa liga para Ira e conta sobre os desejos de Orum e pede que ele estabeleça uma nova vida e futuro com Orum. Você acha que Ira fará isso e estará com Orum novamente? Você acha que nosso casal se unirá novamente para construir um futuro feliz? Depois destes dias infelizes para o nosso casal, Ali fica muito doente e triste. Ali viu que a felicidade de Orum e Ira havia desaparecido diante dos olhos de todos. Ali adoeceu e, como resultado desta doença, havia perigo de morte. Você acha que Ali perderá a vida? Será que Orum e Ira farão as pazes novamente e Ali será feliz e curado novamente? Orum olha para Ira e diz que a única razão de estar em Conak é para Ali melhorar. Orum quer fazer tudo o que pode para evitar que Ira esteja mais na minha vida e entende que não pode mais ser feliz com Ira. Você acha que nosso casal será feliz? Você acha que as pessoas que tentaram arruinar a felicidade de Orum e da senhora Ira tiveram sucesso nisso? Você acha que Afif fez uma coisa boa ao convidar Ira para a mansão? Ao fazer grandes esforços para a felicidade de Afif e Orum e Ira, garantimos a felicidade do nosso casal de uma forma que nunca esperávamos. Você acha que nosso casal vai se unir novamente no final dessa felicidade? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Se você quer que nosso casal seja feliz e tenha um futuro lindo, conte-nos nos comentários. Para vídeos de análises mais detalhadas como esse, continue assistindo e curtindo nossos vídeos. Compartilhe conosco o que sou e a sua opinião e sempre no meu canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar avaliando nossos vídeos. Estamos lendo todos os comentários do Ticket sobre seus pensamentos e sentimentos e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever na luta mediante o pagamento de uma taxa. Aproveite para assistir. Obrigado. Ira não quer mais ficar com Orum e procura maneiras de deixar Orum e começar uma nova vida. Orum fica muito triste com a situação de Bayer e diz que quer estar com Ira novamente. Musa liga para Ira e conta sobre os desejos de Orum e pede que ele estabeleça uma nova vida e futuro com Orum. Você acha que Ira fará isso e estará com Orum novamente? Você acha que nosso casal se unirá novamente para construir um futuro feliz? Depois destes dias infelizes para o nosso casal, Ali fica muito doente e triste. Ali viu que a felicidade de Orum e Ira havia desaparecido diante dos olhos de todos. Ali adoeceu e, como resultado desta doença, havia perigo de morte. Você acha que Ali perderá a vida? Será que Orum e Ira farão as pazes novamente e Ali será feliz e curado novamente? O que você acha que vai acontecer nos episódios futuros? Orum olha para Ira e diz que a única razão de estar neste Cunac é para Ali melhorar. Orum quer fazer tudo o que pode para evitar que Ira esteja mais na minha vida e entende que não pode mais ser feliz com Ira. Você acha que nosso casal será feliz? Você acha que as pessoas que tentaram arruinar a felicidade de Orum e da Senhora Ira tiveram sucesso nisso? Você acha que Afif fez uma coisa boa ao convidar Ira para a mansão? Ao fazer grandes esforços para a felicidade de Afif e Orum e Ira, garantimos a felicidade do nosso casal de uma forma que nunca esperávamos. Você acha que nosso casal vai se unir novamente no final dessa felicidade? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Se você quer que nosso casal seja feliz e tenha um futuro lindo, conte-nos nos comentários. Para vídeos de análises mais detalhadas como esse, continue assistindo e curtindo nossos vídeos. Compartilhe conosco o que sou e a sua opinião e sempre no meu canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Obrigado.